Olha, voltamos aqui ao dolo específico e também aqui abrange o que nós chamamos de elemento normativo do tipo. O dolo específico, como nós já vimos, é aquele em que o legislador coloca no tipo penal a intenção do agente ao praticar a conduta. Pelo que a pro-ripton, os garantistas gostariam que na tipificação houvesse só elementos objetivos. Então nós não teríamos elementos subjetivos do tipo e não teríamos elementos normativos do tipo. O que é um elemento normativo do tipo? Alguém? É aquele que depende do juízo de valor do juiz. Um exemplo. A imprudência, imperícia, a imprudência... Não, não é bem a imprudência e imperícia. Por exemplo, nós tínhamos outrora um elemento normativo que era a mulher honesta, que foi abolido do Código Penal. Mas nós temos um elemento normativo muito conhecido. justa causa, justa causa, maus-tratos contra animal, o conceito de funcionário público. O conceito de funcionário público é um elemento normativo. Você tem que impor ao juízo um juízo de valor sobre se aquela pessoa é ou não é funcionário público para efeito, por exemplo, de apuração do crime de peculato. Imagine, por exemplo, que uma pessoa é chefe da garagem de uma empresa, resolva subtrair essa empresa, é uma empresa pública e está em obras. Tem ali tijolo, areia, barro, pedra. Chefe da garagem da Sudã, por exemplo. E ele, naquela época, Sudã com muito dinheiro, não tinha ainda sido saqueada, ele pega e resolve subtrair. Está vendo uma grande obra na garagem da Sudã e ele resolve ir lá na feira da 25 e diz para o cara da feira da 25, olha, mano, é o seguinte, tu tens aí um caminhão? Eu vou pegar e vou te contratar para tu levar o caminhão para a garagem da Sudã, eu encho ele de areia, barro, pedra e vou levar aquele material para Mosqueiro, porque eu comprei uma casa lá em Mosqueiro, um terreno e com esse material da Sudã eu vou construir a minha casa. E o cara diz, mas senhor, eu não sou, eu sou ignorante, mas isso aí é crime, né? O senhor não está se apropriando de bens que são da Sudã? Diz, não, mas se você concordar eu te pago bem e a gente vai fazer o serviço. E esse cidadão pega, leva o caminhão, eles enchem com a ajuda de outras pessoas o caminhão material e ele leva para a casa, o terreno dele lá em Mosqueiro. Pergunta-se, o chefe da garagem da Sudã é funcionário público, não é? Contra ele eu não tenho nenhuma dúvida, ele vai responder por peculato, não vai? Todavia eu pergunto, e o cidadão que é o dono do caminhão, ele responde também por peculato? Ele é funcionário público? Pô, tem que parar a ação, o senhor acha que sim? O senhor acha que não? O senhor não acha nada? A senhora? Não, a senhora não, a senhora? O senhor aí atrás? É, o motorista aqui, o dono do caminhão que foi lá e ajudou ele a carregar, o senhor acha que responde? Gente, as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam salvo quando for elementares do crime. Então, nesse caso, o motorista do caminhão que sabia do que estava acontecendo, porque também ele podia ter enganado o cara e o cara não sabia de nada. Mas o cara sabia que ele estava transportando um, o tijolo, areia, barra e cimento, que era da Sudã e que estava sendo desviado para a casa do cidadão em Mosqueiro, em Moscou. Tá? Então, gente, então vê a importância do elemento normativo aqui. Vocês podem até dizer, mas é importante também o elemento subjetivo. e importantíssimo elemento subjetivo específico. Mas tudo bem, você pode concordar. Eu não estou aqui para discordar de ninguém. Você fica à vontade para escolher a que você acha, a hipótese que você acha que seja mais certa. Todavia, o meu, a minha função aqui como facilitador é mostrar o que é a quia pro-híptum, tá? Que tem muito a ver com a quia pecatum. Princípio da mera legalidade. Toda norma vigente implica impunição, independentemente de seu conteúdo. Bom, a mera legalidade diz simplesmente que matar alguém, uma norma vigente. Matou, ela vai, a pessoa vai ser punida, independentemente do conteúdo. Praticou relação sexual com o objetivo de transmitir doença venérea. Praticou relação sexual com o objetivo de transmitir a doença venérea vai ser punido, independente do conteúdo. O mais importante aqui é que haja previsão de crime daquela situação, sob pena de nós não termos como punir aquela pessoa. Tal visão extremamente mecanicista é contrária aos preceitos garantistas, posto que o intérprete, ao não questionar a validade da norma, alimenta o ciclo de desigualdade. O que eles querem dizer, os garantistas, é que o juiz, ao analisar a norma, ele tem que ver a necessidade daquela norma. Essa norma aqui não está servindo para limitar o ciclo da desigualdade, no sentido de que, como dizem, eu tenho uma classe dominante, abre aspas, que monopoliza os meios coercitivos contra uma classe dominada. Mas será que eu devo fazer essa análise? Será que o juiz pode fazer essa análise na hora de aplicação do direito? Ou ele simplesmente deve aplicar o direito? Mas é questionado. Princípio da estrita legalidade. Portanto, os garantistas dizem que cumprem ao magistrado, através de uma filtraje axiológica de interpretação, analisar a validade da norma vigente, a fim de anulá-la, ou então deixar de aplicá-la, quando for considerada inválida. Por exemplo, uma mulher que foi no supermercado, e com fome, desempregada, os filhos com fome, vai lá e subtrai uma lata de leite ninho, e leva para fazer o mingau, leite, para as crianças. Será que você pode dizer assim, ah, mas o supermercado, ele é dono do supermercado, é muito rico, uma lata de leite ninho, não vai fazer falta para aquela criatura coitada que está desempregada com os filhos passando necessidade. todavia, senhores, o entendimento do STJ em relação a esse caso é pacífico. Imagina se eu, como STJ ao Supremo, desse uma, votasse, desse um voto dizendo que todas as pessoas que estivessem nesse estado pudessem subtrair lata de leite, ou pudessem subtrair quilo de carne. Nós teríamos o caos. Eu estaria passando uma autorização para que todas as pessoas que estão passando necessidade saqueassem os supermercados. Então, veja que nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com a aplicação do direito. Princípio da regulatividade. Vé das normas constitucionais ou quase constitutivas que, desculpa, vé das normas constitutivas ou quase constitutivas que, por serem características de direito penal máximo, apregoam a discriminação e a desigualdade. Aqui, na regulatividade, eu também tenho uma crítica a determinadas posturas do legislador. Está em pauta aí a questão da maioridade penal. Se passa a maioridade penal, o que nós vamos ter de concreto? Uma quantidade de adolescentes que serão presos aos 16 anos, que é o que eles querem. Nós não temos capacidade de acolher esses adolescentes. O sistema penitenciário não tem condições nem de atender hoje a demanda dos adultos. Mas será que esses adolescentes não estão sendo vítimas de discriminação e desigualdade? A maioria desses adolescentes que hoje cumprem medidas socioeducativas não estudou o suficiente. Os pais, e foi feita uma pesquisa, vivem com uma remuneração mensal que é abaixo dos R$ 400,00. É R$ 385,00 e alguma coisa. São famílias pobres que, por razões diversas, foram excluídas da capacidade produtiva do Estado. E eu vou, então, penalizar o adolescente que pratica em relação ao adulto dez vezes menos práticas infracionais? O adulto pratica dez vezes mais crimes do que o adolescente. Então, eu tenho que usar o princípio da regulatividade para verificar se aqui não tem uma norma máxima, um direito penal máximo? A lei de crimes hediondos não seria uma imposição da doutrina, da lei, da ordem que você tem que punir a ferro e fogo? Como se isso resolvesse o problema da criminalidade? Então, isso a gente deve questionar. Outro princípio é o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade ou pena deve-se comensurar em delito. Pena deve-se comensurar em delito. A resposta penal deve ser proporcional ao crime cometido tanto na fase da pré-determinação quanto nas fases da determinação e pós-determinação da pena. Eu não posso ter condutas criminais penas que são desproporcionais. Por exemplo, eu tinha na lei de crimes ambientais uma conduta que você descascar uma árvore tirar a casca de uma árvore silvestre tinha uma pena maior do que você tirar o epitélio de um ser humano. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu preciso ter uma pena proporcional tanto na fase de pré-determinação legislativa a nível de criação da lei quanto nas fases de determinação e pós-determinação da pena na execução penal. por isso é que crimes mais graves como homicídio como latrocínio tem penas mais graves e crimes menos graves como a lesão como furto simples por conta do princípio da proporcionalidade. O princípio da necessidade ou da economia ou do direito penal já falamos isso. O que é a necessidade? Ele possui uma íntima ligação com o princípio da proporcionalidade eis que considera a certeza da punição ainda que branda um estímulo coercitivo mais eficaz do que previsão de severas penas. O que ele quer dizer aqui é o seguinte os garantistas aqui entendem que é muito melhor você substituir determinadas condutas que não são graves por penas restritivas de direito quando por exemplo a pena não é superior a quatro anos quando o acusado não é reincidente quando ele tem circunstâncias judiciais favoráveis quando o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça porque por menor que seja a pena ela terá um efeito reeducativo do que você impor penas cruéis rigorosas demais que vão privar aquele elemento da sua liberdade vão jogá-lo numa cela insalubre e que não vão ressocializá-lo tá? Agora quando eu falo de princípio da necessidade é perguntar para o aplicador do direito o seguinte é necessário impor a pena que tu impuseste aquela pessoa da forma como tu impuseste será que você não impôs uma pena muito severa será que essa pena foi proporcional ao agravo à injúria ao dano ao bem jurídico e isso é que deve ser perguntado porque a pena também não pode ser desproporcional e aquela sanção não pode ser desnecessária o direito penal gente ele sempre vai ser a última rácio a última instância que só deve ser usada em última hipótese eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte é como se fosse um jogo de xadrez o direito penal gente ele é o rei ou melhor a rainha porque o rei já não anda tanto você usa primeiro os peões você usa lá o direito previdenciário o direito trabalhista o direito não sei das quantas lá depois você vai usando os outros você usa a torre você usa o processo civil o processo penal você usa o bispo você usa o direito civil você usa o direito administrativo usa o direito constitucional os cavalos os cavalos e você fica no final com o direito penal para ser usado por último a rainha deve ser usada por último para proteger o rei se matar o rei acabou o rei é o direito então o direito penal só deve ser usado por último ele é numa guerra ele não deve ficar no pilotão da frente ele deve ser sempre colocado no último pilotão você usa primeiro os outros direitos para poder tentar resolver o problema para depois o direito penal resolver princípio da lesividade afasta a incidência normativa e repressiva sobre a conduta interna do autor justamente afastar sobre a conduta interna do autor é tentar prever um dolo específico porque o dolo específico é querer saber a conduta interna dele ele queria realmente transmitir a doença venérea você está perquerindo aí um sentimento interno dele determinando que somente lesões a bens jurídicos fundamentais sejam consignados no texto penal e também eu não posso impor situações criminosas contra bens jurídicos que não são fundamentais para o direito penal por isso é que nós vemos situações como o crime de sedução sendo revogado interessava você punir os sedutores para o direito penal não por isso que nós vimos o crime de adultério ser revogado interessava para o direito penal punir os adúteros não resolve na esfera civil isso gente a mulher foi traída resolve na esfera civil beleza então somente a lesões a bens jurídicos fundamentais devem ser disciplinadas pelo direito penal princípio da lesividade ele prima pela despenalização de contravenções é isso que os garantistas querem despenalizar contravenção de via de fato de perturbação do sossego alheio de anunciação de método abortivo outras delitos de bagatela aí você falou lá do disparo de arma de fogo o disparo de arma de fogo não sei se vocês lembram mas era uma contravenção penal e se transformou em um tipo penal do estatuto do desarmamento por conveniências políticas então eles pregam a despenalização de contravenções delitos de bagatela e de desobediência deixando a cargo do direito penal somente as penas privativas de liberdade e restritivas de direito o senhor acha da aplicação daquele princípio da bagatela no próprio relacionado ao olha o problema da violência doméstica é um problema sério porque na verdade houve toda uma mobilização do estado não só em relação a violência doméstica para tentar proteger aquelas determinadas classes de pessoas que são vulneráveis então aí eu tenho a lei Maria da Penha para proteger a mulher eu tenho o crime o estatuto da criança para proteger a criança do adolescente eu tenho o estatuto do idoso para proteger o idoso quando você quer aplicar a bagatela imprópria na violência doméstica no estatuto do idoso no crime contra a criança é como eu digo lá nas minhas razões finais você está rasgando a lei você está desprotegendo a mulher me explico tive agora uma audiência quinta-feira em duas situações só tinha a mulher como no seu depoimento ela lesão corporal leve aquela bem minúscula bem de bagatela para alguns mas a mulher gente ela tinha já sofrido toda uma sorte de agressões físicas espancamentos que por razões várias ela não tinha denunciado naquele momento aquele processo era sobre uma lesão leve a outra era sobre uma ameaça a ameaça evidentemente aplicaria-se até em outras situações a bagatela mas mas como se trata de violência doméstica o que eu digo nas minhas razões finais ora crime de violência doméstica é como crime sexual normalmente ele é praticado entre quatro paredes exigir da mulher que traga uma outra testemunha que esteja tenha presenciado agressão é você rasgar a lei você impor a ela uma obrigação que não vai ser possível fazer é como se você quisesse que a vítima de um estupro conseguisse uma testemunha que viu ela ser estuprada isso não acontece normalmente com as pessoas vendo então nós somos totalmente contra a bagatela nesses crimes porque a bagatela gente nesses crimes não deve prosperar uma coisa é tu colocares a bagatela num furto nesse caso do supermercado e outra coisa é você aplicar na violência doméstica tanto é que se fosse para aplicar a bagatela a própria lei de violência doméstica não traria dispositivos expressos impedindo a aplicação dos benefícios do juizado especial como a composição civil e a transação penal eu até acho que se a sociedade brasileira tivesse num nível de desenvolvimento mais avançado até poderíamos aplicar e seria muito mais rápido muito mais celere desburocratizaria a justiça da violência doméstica mas eu acho que ainda nós não estamos preparados para a aplicação desses princípios infelizmente nesse caso de violência doméstica nós temos que ser um pouquinho mais radicais respeitar as opiniões em contrário que são apresentadas pelos advogados mas não aceitar a aplicação do princípio da bagatela indireta porque nós estaríamos retirando todo o espírito que a lei Maria da Penha trouxe no sentido de proteger as mulheres dessas agressões nós precisamos num primeiro momento radicalizar para mostrar uma efetividade da aplicação da lei para que num segundo momento conscientizar da sociedade a gente possa começar com mecanismos de conciliação entre a mulher e o agressor e aí uma proposta de suspensão do processo futuramente uma proposta de composição civil uma proposta de transação penal que no momento não é adequada aliás quero informar para os senhores e muito embora eu ainda encontre no STJ se tu perguntares decisões que aceitam a suspensão do processo na lei Maria da Penha o Supremo Tribunal Federal é radical né capitaneados pela Carmen Lúcia que hoje é uma defensora da lei Maria da Penha eles não admitem hipótese nenhuma que seja aplicada a suspensão do processo na lei Maria da Penha tá bom mas vamos continuar alright princípio da materialidade firma-se na objetividade que deve ser observado o nexo entre a ação e o resultado como pressuposto da pena revelando-se antigarantista punição de preceitos como reincidência e delinquência habitual aí é que está eu pergunto o reincidente deve ser punido como o primário uma pessoa que não é reincidente mas é um delinquente habitual deve ser punido igualmente em relação àquela pessoa que só praticou uma vez na vida aquele crime eu acho que não eu acho que cada caso é um caso eu acho que o reincidente ele deve sofrer um agravamento na sua punição tanto é que o legislador coloca categoricamente que para o reincidente deve ser aumentado em um terço o prazo prescricional a reincidência é uma agravante e como tal a minha modesta opinião deve fazer com que o nome diz agrave-se a pena dele o delinquente habitual não pode ser tratado igualmente como o criminoso que só praticou uma conduta criminosa essa minha opinião não quero convencê-los de nada estou colocando que para os garantistas o princípio da materialidade ele revela-se como antigarantista a punição de preceitos como reincidência e delinquência habitual por que? que não é material isso é subjetivo veja que o esforço garantista é tentar punir condutas objetivamente só que nós não conseguimos fazer assim uma outra coisa vou ter que fazer uma análise subjetiva ou da finalidade da conduta a teoria finalista do Hans Wessel ou de circunstâncias como a reincidência e a delinquência habitual princípio da culpabilidade culpabilidade ao juízo censura que se impõe ao autor de um fato típico ilícito culpabilidade não é mensurável alguns sistemas insistem em recobri-la de critérios éticos biológicos que propiciam ao juiz um juízo de valor com uma reincidência será que a culpabilidade não é mensurável? você não faz um juízo de censura ao autor de um fato típico antichurídico quando você vê uma conduta repugnante? você vê um assassinato na tv você vê uma execução imagine você por exemplo está em casa e você assiste um vídeo de uma execução daquele soldado do ISIS decapitando uma pessoa você vai sentir um sentimento de remorso de repugnância e esse sentimento é culpabilidade é o juízo de censura que você está fazendo aquela conduta vocês viram aquela reportagem daquela mulher que teve o filho deixou o filho na lixeira o próprio pai pegou o próprio pai resolveu dar o nome do menino de Moisés depois se descobriu que o menino era filho do pai o pai dele biológico chamava-se Moisés então você sente por aquela mulher um juízo de censura que pode ser maior ou menor então ele é mensurável não é mensurável claro que eu não posso mensurar o teu sentimento é difícil mas você pode me dizer não professor Franklin aquela conduta me pareceu ser mais grave do que essa aqui então eu acho que a pena desse aqui tem que ser mais grave do que esse aqui aquele cidadão é reincidente então eu acho que pra ele a punição deve ser maior é é incorreto falar isso é errôneo para o princípio da culpabilidade para os garantistas recobrir de critérios ético biológicos cara é reincidente é delinquente habitual não seria correto princípio da jurisdicionaridade princípio da jurisdicionaridade se divide no sentido lato sentido estrito né sentido lato e sentido estrito sentido lato